O que é isso? 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 Que é isso? Não sei lá, não sei mais. 500 backend O que era o guy é o que é que você tem que fazer, não é? E aí A gente já está ficando por isso. E aí E aí E aí E aí E aí Aí E aí E aí Ah, eu realmente não sei. Ah, isso é o que é? É assimilante? Ah... O que é o que é o que é o que é? Transcrição Eugerman esse tipo de nitrog leave kind of water Omb Citys, também heinzão certão oceguinha Eles estão conseguindo Então, este é para fora O que é isso? o 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 Aí sim aqui são 400 anos como se devemos ver, né? 400 anos antes, né? 400 anos antes, né? 400 anos antes, né? 400 anos antes, né? Wow! É so surrealmente. É um mundo muito incrível. É, verdade? Wow, é muito bonito. É que você tem de��터 com isso? Tja de para terminar lá. Isso é incrível. Aqui está naolanidade. Aqui está o que? Aqui está o que? Aqui está o que? Eu vou ficar aqui embaixo. Aqui está o que? O que? O que? Agora, som encejecie, o que? O que? O que? O que? Hoje em um estacionado. O que? O que é isso aí? Eu acho que você está fazendo aqui em 100 metros de cação. Aqui aqui no bairro do 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 bairro. e I can e uma다는 grade 4ECДа noimo da dakovil statements do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro. Para que isso eu acho que eu neste bairro de bairro tem aquele método menos Snegaoe im closed. ужinte pelo, meu o sílore do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro do bairro. O que é o que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é o que é? É o que é? É o que é? Ah... É... Eu vou fazer um pouco mais de recasso. É. Então, você vai me fazer uma coisa. Sim. Ah... Muito bem. O que é? É. 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 Jou baixado. Jou baixado bastante. Aqui tem muito, aqui tem aqui. Aqui tem o ponto deSome. Aqui tem aqui. 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 E está lassen, tá? Na minha linha! Boa, isso é preciso não estar aqui. Isso aqui eu vou mostrar para uma mão. Oxidante, olha como se vinha assim. O que é que está ficando? O que é isso? O que é bom? O que é que eu vou mostrar para você? O que é que eu vou mostrar para você? Eu vou dar para você? Eu vou mostrar para você mesmo. oi 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 eu oi 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 . oi 2019 oi 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 O que é que é entregar, não é um grande? Bom, é ótimo. 11h da gente já está e aí 10h30, eu sou o professor do Dê-mul 특ong da Dê-mul 특ong da café do Dê-mul 특ong da Não é isso, você já viu isso? Eu vou mostrar outra coisa para você que é isso aí Oh né? tem que 그런데 que aí a senador tem que que é a senador tem um tem 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 né tem t tem 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 Isso é... velhão? Kilo? Kilo? Há-tón, eu sei lá, eu sei lá. Aila, eu sei lá, eu sei lá. Aonde eu sei lá, eu sei lá. Estou, eu sei lá. Um lance 5... Munimentação. Então, eu sei lá. Tem 1. A baile 2 paus, 2 paus, a 24 paus, então o que eu tenho mais de ruiz, o que eu tenho que levar. Então, é muito difícil. Não, eu tenho muito tempo, mas, eu tenho mais de um grande paus. Seu que eu tenho um pouco de uma boxa, de 300, 400 paus, então eu tenho um moinho. Eu fui um um peito, eu tenho um ator de um peito. Eu acho que a gente tem que me achar muito, não é? Não é? Você tem um tipo de pedaço de um tipo de pedaço de um tipo de pedaço de um tipo de pedaço? ou seja, quando eles estão lá, que não precisam... quando eles estão lá, não, 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 não. Obrigado. Eu vou para o plano 8 vezes. Eu vou para o plano 8 vezes. E então, eu vou para o plano. Eu vou para o plano há algum tempo. Ele vai para o plano, eu vou para o plano. Porque nós falamos de những anos atrás, como o que eu falo, E o que eu falo de um dia atrás, eu falo um dia que ele estava passando. Eu falo de um dia, Eu falo de um dia, Eu falo de um dia que não tratou-se a coisa. Mas eu deixei de um dia que eu não tratou-se. Eu deixei de um dia que eu estava passando-se. Mas eu deixei de um dia que estava passando-se. O momento, de uma vez, de uma vez que não se lembrou, oi quando quando oi da lindade no time bom eu tenho sentido a partir de cerca da 3 anos assim tinha sido muitos não mas não 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 Sim, pode trabalhar. Bom, eu acho só quanto muito, adiante de um rôd'an de rôd'', então temos de ser o conservador. A gente já ficou, desde que agora não era um pouco né, a gente a muito mais pode fazer o meu rôd'an mas 18 mil rôd'e mas 11 mil rôd'e Mas é a vez que Hoje em quando o peço A gente cria a 6 mil rôd'an Já foi me o seu recebe E a 6 mil rôd'e E aí Aí que 200 mil rôd'e Então nesse caso E a lower Ah, 14 mil rôd'e a 6 mil rôd'e Então, tem 8 mil rôd'e 400 milhão 400 milhão 8 milhão Jornal em um Associações do Jornal em um Jornal em um Jornal em um sou uma vila uma vila por que um mais um vamos os Dando-lista em geral é muito difícil. A forma de você procurar um ponto de criação, um dois tipos de criação? Eu acho que é um ponto de criação muito importante, eu acho que já me parece um ponto de criação de criação. Uma coisa de criação de criação. A quantidades eu v浮ar Porque eu não tinha jerse lá Eu vou ter muito confiança Eu estava hoje em ferro por 1, 2 E agora vamos ver Minha de après정idade Tem uma vista lá Também Meio de um trabalho 1, 2 Então, 1, 2 E aqui Aqui tem portada na frente Em topo E aí E aí E aí E aí E aí E aí 3번 교각으로 보면 될까요? 3번 교각 중간을 넘어가야지 중간쯤 넘어가야지 아니 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 아니죠 요 앞에 요 앞에 지금 요거 지금 저 검은색 교각 검은색 교각 네 복이 절반 이상을 넘어가서 이걸 넘어가서 릴링을 빨리 해야 됩니다 아 그렇지 않으면 다 걸려버립니다 아 릴링을 빨리 해야 된다 예예 그러니까 말하자면 일단 띄워서 끌고 와야 된다 그렇죠 그렇죠 그렇지 않으면 앞에 턱에 다 걸릴 겁니다 그래서 아랫바늘을 제거하고 윗바늘만 써야지 여기서는 승부가 있고 그 다음에 제가 오늘 잡을 수 있었던 이유도 아랫바늘도 처음에 달았었어요 그런데 부상력이 좀 좋은 채비를 썼었고 그럼에도 불구하고 아랫바늘이 밑에 어설픈 데 물살 때문에 걸려 있었거든요 아 그런데 그 바늘이 다행히 터져주면서 윗바늘에 아와시가 이제 후킹이 제대로 된거죠 아 그래서 재고기가 될 수 있었어요 아하 작업군들 하는 얘기 중에 그 부분이 있을 겁니다 아하하하 재고기가 되려고 네 그렇게 됐나봅니다 아 아 감사합니다 어 열한시를 열한시가 지금 이제 가까워지고 있습니다 뭐 다른 조사님들은 많이 들어가시구요 음 뭔가 오늘 좀 늦게까지 하시려고 하는 조사님 열심히 던지고 계십니다 예 하루종일 계속 흐릅니다 고맙습니다 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 고맙습니다